Ó, essa aqui eu até anotei, porque essa aqui é boa, essa aqui eu quero saber, tô curioso. Ó, quando tem uma mulher que tem bastante seguidor, vai no Instagram, um exemplo, ela tem um monte de cara ali, o tempo todo mandando mensagem pra ela no direct, respondendo story, mas muito, bastante mesmo. O que faz ela responder um cara? O que faz ter um cara diferente? Que ela vai olhar e falar, ah, isso aqui eu vou dar uma chancezinha, isso aqui eu vou responder. O selo azul, era aquela outra. O verificado. Ai, cara, essa foi boa mesmo. Dá uma pergunta, bebezinha. Nossa, você elaborou. Essa foi sua, tio. Essa devia ser tema de redação de Enem. É, o que faz a mulher responder um homem. Uma coisa que eu já percebi, você responder, por exemplo, você segue a menina, aí ela posta um story e você manda, oi, tudo bem? Isso é muito chato. Meu, eu acho que assim, tem que ser algo que quebra o padrão. Tem que ser algo que quebra o padrão. Então vamos supor, o que é mais, vamos falar pros homens. Você chega numa mina, e aí você fala, é a primeira vez, nossa, você é muito linda, né? Não sei se vocês fazem isso, mas acho que é. Nossa, te achei linda. O que que chama mais a atenção? A que fala, nossa, obrigada. Também te achei muito bonito. Ou, uma que fala, eu sei. Porque quebra o teu padrão. Quebra a sua expectativa. Você achou que ela ia falar o que todas falam? Obrigada. Obrigada, você também. Acho que a maioria nem fala pra você também, mas... Não, normalmente a pessoa não sabe nem agradecer, normalmente. Ah, imagina. A gente conversou isso aqui uma vez, é. Enquanto você fala, eu sei. Meu, você ri. Eu acho engraçado. Fala, você tesou a menina, né? Nossa, que isso? Se acha. Aí você fala, aí ela brinca, entendeu? E lá vem na brincadeira, é, mas eu tenho que achar, né? Eu sou suspeita. Então assim, você quebrou o padrão. Você reteu a atenção daquele cara. E ele vai pensar em você. Tem gente que fala, ai, que grossa. Ou o cara que é muito hipersensível, fala, ai, que grossa. Sim, mas você vai pensar nela, você vai falar nela. Você vai falar no dia seguinte, meu, eu não devo dar uma balada. Eu falei que a menina era linda e ela falou, eu sei. Eu no meio, é. Então assim, é uma pessoa que quebra o padrão. Quebra o padrão, quebra a sua expectativa. Então assim, a mesma coisa serve pros homens quando eles estão querendo chamar atenção, né? Que assim, é meio que chamar atenção, digamos. É porque normalmente tem várias mensagens rolando ali, né? Nossa, isso é demais. E o que que é normalmente? Aquelas reações, né? Tipo, o coraçãozinho. Tchau, linda. Tchau, linda. Uma coisa que o meu marido fez. É, só quero saber. Deu certo. Ai, deu certo. Deu certo. Aí a gente ficou um tempo, aí ele deu a clássica. Ai, tô trabalhando muito, vamos dar um tempo. Deu um tempo? Não esperei, não esperei mais. E aí, o que que ele fazia? Continuava reagindo, stories, likes, né? Aquelas emojis, né? As reações automáticas. E eu falei, meu, eu não vou. Mesmo depois de ter falado que... É, mesmo depois de ter falado isso. É, depois eu explico. Meu, aí... É que assim, tinha outra. Isso é verdade, gente. A gente pode falar. O cara, ele tava na dúvida, entendeu? Sim, é. Tudo é normal, acontece. Então, eu segui minha vida e ele reagiu só com... Eu falei, tá, meu, não é... Eu não vou responder. Eu, assim, eu não vou responder. É um foguinho, sabe? Eu não vou responder. É um coraçãozinho. Então, a gente tem um pouco desse ego. Mas, teve um dia que ele mandou assim... Oi, você está na sorveteria tal? Aí eu falei, hã? Tipo assim, será que ele me viu em algum lugar? Tipo, já foi diferente, entendeu? Aí eu respondi. Só que eu falei, eu não vou responder. Não. Porque, meu, ele é muito mirim. Eu falei, depende. Era bonita? Nossa! Aí ele ficou doido. Aí ele falou... Ué, lógico que era. Onde você tá? Você tá em São Paulo? Então, eu não falei que se era ou não. Não falei se eu estava em São Paulo ou não. Mas eu tive uma resposta diferente, que quebrou o padrão. Porque se eu falasse não... Homem não tem muito essa criatividade de puxar assunto, né? Como eu já percebi. Tipo assim, meu... O que ele vai falar? Não. Tá, não. Então não era. Né? Tipo, vai... Não vai ter papo depois disso. Então você tem que usar essas estratégias. E às vezes dá vergonha. Tem mulher que tem vergonha de ser, assim, diferente, mais direta. Mas é isso que retém a tensão. Na verdade, às vezes ela é assim. Ela tem vontade de fazer isso, de falar isso. Mas aí ela fala... Ai, não. O que ele vai pensar se eu falar isso? Né? Se eu fizer isso, o que ele vai pensar? Ele vai achar que eu quero alguma coisa. Ele vai achar que eu sou, assim. Você não falou nada demais? Você tava curiosa pra saber se era bonita ou não? Porque, meu... Pra parecer comigo, a mulher tem que ser bonita. A mulher tem que ser gata. No final das contas, não manda a reaçãozinha. Se não, vai ser igual a todo mundo. É. Eu acho que eu não usaria essa estratégia, não, viu? Acho que eu seria um pouquinho melhor, assim. Por exemplo... Clássico, tá, galera? Homens. Eu trabalho com palestra. E eu tava escancarado. Pode ser influência. A menina trabalha com campanha. Ela faz campanha. Ela vende a imagem dela. O que for. Você mandar oi, tudo bem? Não gera interesse em resposta. Porque a gente tá numa era muito... Acelerada, meu. Oi, tudo bem? Sem adiantar o assunto. Nossa! Vai pra tudo na vida. Fala isso toda hora, né? Ah, eu vou falar, meu, vou me matar. Oi, tudo. E você? Meu, já acabou a assunto. Já não quero responder mais. Então, assim, vamos supor. Você viu o interesse daquela pessoa. Vamos supor que você seja muito, muito nível elite, assim, de jogador mesmo. E você fala... E o seguinte, você tem um amigo que, meu, tem uma loja de roupa. E você chega e fala, oi, tudo bem? Eu vi o seu perfil. Eu tô entrando em contato porque tem um amigo meu que tem uma loja de roupa X. E ele tá procurando uma pessoa pra... Talvez pra fazer uma campanha pra ele. É verdade? Talvez não. Mas é uma forma de você chamar a atenção daquela mulher. Que você está... Que você viu ela. Que você achou ela diferente. E que você pode indicar o trabalho dela pra uma pessoa. Não precisa necessariamente ser. Mas, meu, manda depois. Manda, assim, olha... Quer uma modelo? Eu tenho uma indicação. Whatever. Só pra ser verdade, né? Mas, assim... Tchum. É uma forma mais interessante de puxar um papo. E ela vai falar, nossa, obrigada. Ele trabalha com o quê? Ou você trabalha com o quê? Então, assim, isso já gera uma conversa. Perfeito. E a pessoa vai te conhecer melhor. E talvez até sair pra um café. Tipo, meu, quero te conhecer e tal. Podemos. E a pessoa vai falar, sim. Porque você foi solícito. Você não tava... Igual a gente falou, né? Você não tava esperando algo em troca. Exatamente. Você ofereceu. É tão difícil uma pessoa chegar já oferecendo algo pra você. Te ajudar. Pode indicar. Isso é muito incrível. Então, eu sugeriria isso, tá, gente? Homem. Muito foda. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 E aí